Oh, paixão proibido! Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Um gesto apressado, você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredos é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os outros contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar Separados pro resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar Separados pro resto da vida Paixão proibida Paixão proibida